Música Este programa é livre para todos os públicos Música Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos do 22 ao 32. Assim nos diz a palavra de Deus. Logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do mar, enquanto ele se despediria, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, subiu a montanha, a sós, para orar. O barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então, Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. Jesus respondeu, vem. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas sentindo o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e lhe disse, Homem de pouca fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento cessou. Os que estavam no barco, ajoelharam-se diante dele, dizendo, Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, subiu a montanha a sós para orar. Você tinha prestado atenção nesta palavra, que o Filho de Deus orava? Que Jesus sentia necessidade de orar? Porque muitas vezes nós oramos antes de fazer as coisas, mas nós nos esquecemos de orar depois que as fazemos também. Olha, durante uns bons anos da minha estadia aqui dentro da Canção Nova, quando os meus trabalhos eram outros, trabalhos de evangelização também eram outros, eu tinha bastante tempo para atender as pessoas particularmente. e atendi muita gente, principalmente numa época que eu era seminarista. Eu atendi muita gente todos os dias. Todos os dias eu atendia seis, sete, oito pessoas, orava por elas e acompanhei muitas situações de libertação espiritual graves. Graves, gravíssimas. Poderia aqui contar muitos testemunhos do que Deus fez por essas pessoas naqueles momentos de oração, de libertação. Mas quando terminava aquele momento, que a gente às vezes já estava até cansado de rezar, porque tem orações que demoram, em vez de ir para a cama, em vez de tomar aquele banho, em vez de fazer uma outra coisa, relaxar, comer, me divertir, que a gente já tinha passado ali momentos bem intensos, eu sempre senti que eu deveria fazer o seguinte, me colocar aos pés de Jesus e primeiro glorificá-lo por aquilo que eu testemunhei naquele momento de oração. Porque a obra de Deus não é nossa. E há um grande risco de nós tomarmos para nós a glória que é de Deus. De acharmos que somos nós quem fazemos as coisas. pela nossa esperteza, pela nossa inteligência, pela nossa sabedoria, pelas palavras certas e acharmos que nós temos algum esquema mental capaz de livrar as pessoas, de libertar... Ei, balela! A gente tem que aprender a se pôr no seu lugar, no nosso lugar. E sabe qual é o nosso lugar? Aos pés daquele que tudo faz, daquele que tudo fez e sem o qual nós nada podemos fazer aos pés de Jesus, reconhecendo que a glória é dele. Mas eu reconhecia não só que a glória era dele. Ali aos pés de Jesus, depois de um momento de oração intenso, às vezes até com alguma manifestação espiritual maligna. Eu reconhecia a glória do Senhor que libertou aquela pessoa, mas eu também reconhecia uma coisa. Senhor, a glória não é minha, mas essa luta também não, ela é Tua. Então, fica aqui a glória, mas fica aqui também esse combate. E não permita que o diabo venha retalhar contra mim. Venha pôr contra mim a revanche dele. Venha me atacar, porque eu te servi. Então, aos Teus pés, a glória. Mas aos Teus pés também, Senhor. Essa aflição, esse combate, essa aprovação, essa tribulação espiritual. E olha, como a esta oração refaz a gente. Talvez você não seja chamado para um ministério de orar por libertação assim. Mas talvez você tenha um papel importantíssimo dentro da sua casa, da sua família. E você vem travando verdadeiros combates espirituais. E por isso você não entende por que que na sua família você é uma pessoa diferente. E por isso talvez você não entenda por que na sua família, apesar de todo o seu esforço para você fazer o bem para eles, são hostis a você, são rebeldes a você. Você não entende como é que o bem que você faz é pago, às vezes com implicância, com rebeldia, com hostilidade, porque você está procurando respostas humanas para uma coisa que é espiritual. porque você está sendo mão de Deus na libertação da sua família, meu amigo. Então, aprenda depois de um grande momento, um bom momento, ou pequenos momentos até, que geram um bem para a sua família, correr aos pés do Senhor e orar, como Jesus fez, depois de um dia inteiro de evangelização, de orar pela libertação das pessoas, depois de ter curado a tantos, o que é que Ele faz? a noite já chegando. Até os discípulos, Ele deu descanso, mas não deu assim. Entrem na barca, vão para o outro lado do lago, mas Ele foi que se colocaram aos pés do Pai e orar. E depois de despedir as multidões, subiu a montanha a sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, foi soprado pelo vento para longe da terra, porque eles estavam esperando Jesus. Mas o vento era contrário, diz aqui, e foi empurrando eles para dentro do mar. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Eles estavam no meio de uma profunda aflição, porque o vento era contrário às tentativas que eles tinham de chegar para a margem. Estava perigoso aquela noite, sabe? Olha, imagine, um vento de tempestade, uma embarcação pequena, você no escuro, no meio do mar, o risco de morte era constante. E ali, quando o perigo já tinha, olha, quebrado o ânimo deles, porque eles estavam perigando ali. Não é? Quando eles já estavam quebrados pelo medo, Jesus vem andando sobre as águas. Quando os discípulos ouviram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Porque quando a gente está tomado pelo medo, nós somos incapazes de reconhecer o socorro que vem ao nosso encontro. Cegos de medo, a gente não consegue nem sequer reconhecer a ajuda que vem em nosso favor. Por isso que muita gente recusa a Deus na hora do sofrimento. Porque o Senhor se aproxima de vários modos para poder ajudar e para salvar. Mas quem está tomado de terror não vê Deus, vê fantasma. Não é o ditado? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Quanto mais você reza, mais Deus vem ao seu encontro. Só que às vezes, a falta de fé não nos permite ver o Senhor. Com certeza, naquele barco, eles já estavam dando câimbra na língua já de tanto rezar. Estavam correndo nisso de morrer. E o Senhor que os ouviu veio ao seu encontro para salvá-los. Então, quanto mais se reza, mais se aproxima a ajuda de Deus. Só que quando falta fé, quando entra o medo, em vez de reconhecer a presença de Deus, a gente começa a ver fantasma até onde Deus está agindo. Gente, rezar é o meio mais eficaz para reconhecer Jesus no meio das tempestades da nossa vida. Se a gente for ver, né, a diferença entre o Senhor e os discípulos, é que depois de toda aquela missão Jesus rezou. Eles não. E faz muita diferença. Repito a você, para você, sem rezar, você não vai conseguir reconhecer a mão de Deus que se estendeu para te ajudar no meio das tribulações que você está enfrentando. Rezar é o meio mais eficaz. Mas se eu não rezei, mas Deus me deu a graça, então louve o Senhor. Mas o meio mais eficaz, aquele que funciona melhor para você ver que Deus está junto de você, é você recorrer ao Senhor, é você orar ao Senhor nos momentos das tribulações, das tempestades da sua vida. E olha, é importante que a gente se acostume a rezar. porque senão quando chega o perigo, quando chega a tribulação, a gente não consegue. Para mim, uma das grandes graças, um dos grandes favores que essa medalhinha, que é a medalha das duas cruzes, tanta gente manifestou testemunhos de graças recebidas de Deus por meio dessa medalhinha, um dos grandes favores que essa medalhinha fez e faz para tantas pessoas, é colocar na sua boca a oração num momento de angústia, num momento de desespero, num momento de dor, em que sem aquela ajuda a pessoa não saberia o que rezar. Tanto que o que mais veio nos testemunhos é que na hora que apertou o perigo, a palavra que a pessoa teve na ponta da língua foi também aquela que estava pendurada no seu pescoço, na medalha. porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Senhor, livra-me, Senhor, salva-me, Senhor, protege-me, Senhor, socorro. E quando é perceptível a ação do mal, aquela oração que está na face da medalha, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhe lhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Quando nós vamos orando, orando, nos vários momentos do nosso dia, quando as coisas não estão tão difíceis, a palavra de Deus vai entrando em nós, vai se firmando em nós, e quando chega a hora do combate, a hora da luta, a hora da grande tribulação, a hora das privações, esta palavra brota em nós com toda a força e tem poder inclusive de exorcizar, é uma palavra que tem força para lançar fora o mal, mas veja, ela se manifestou naquele momento de angústia, quando o medo estava batendo a nossa porta, porque ela tinha semeada, tinha sido semeada no nosso coração em muitos outros momentos, ou seja, nós estávamos treinados na oração, quem treina na oração pode ouvir Jesus mandando caminhar por cima das tribulações como Pedro ouviu, Pedro teve a capacidade de ouvir Jesus dizendo para ele, vem, quem treina na oração desenvolve a capacidade de escutar a Deus, de ouvir o Senhor mandando passar por cima das tribulações, não é o Senhor quem nos diz dei-vos poder para pisar aos pés cobras, escorpiões e todo poder do maligno? Meus amigos, estão aí as cobras, estão aí os escorpiões, está aí o poder do maligno, não foi retirado, não é que não existe, não é que não chegue perto de nós, mas nos foi dado pela fé e pela oração, o poder de caminhar sobre todas essas coisas, de esmagá-los debaixo dos nossos pés, porque também nós somos a descendência da mulher, também nós somos a descendência da virgem, que a palavra de Deus Jesus disse que tu lhe ferirás, diz a serpente diabólica a respeito da mulher, tu lhe ferirás o calcanhar da descendência da mulher, tu lhe ferirás o calcanhar, mas ela te esmagará a cabeça, quem é da descendência da mulher recebeu de Deus autoridade para esmagar todo e qualquer poder satânico debaixo dos seus pés, então coragem, não se deixa bater, a sua ferramenta, aquela que te une a Deus, aquela que te faz forte com Deus, é a oração, é ela que educa o seu ouvido para na hora em que está todo mundo desistindo, tomado de pavor e gritando, meu Deus do céu, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, é um fantasma, mas o seu ouvido não vai escutar isso não, o seu ouvido vai escutar outra coisa, vai escutar o Senhor dizendo, levanta, sai desse barco e caminha sobre a água, caminha por cima de todo esse mal, quem treina na oração pode ouvir Jesus mandando caminhar por cima das tribulações, em meio a elas e apesar delas, foi a palavra que Pedro escutou que lhe conferiu coragem, que lhe conferiu capacidade para realizar o inimaginável, caminhar sobre a ameaça da morte, caminhar sobre a ameaça de ser tragado por aquela água e não voltar mais, então, quando que Pedro teve a coragem? Quando ele escutou a palavra de Deus, porque que aqui no Sorrindo para a Vida tanta gente experimenta uma cura, uma libertação, tem uma direção para a sua vida, porque todos os dias a primazia, a soberania nessa mesa aqui, é do Senhor, da palavra e da palavra do Senhor, tem as nossas alegrias, tem as nossas brincadeiras, é um momento descontraído porque nós estamos entre irmãos, tem as boas notícias que nós trazemos da canção nova para você, o convite para momentos de encontro com o Senhor que são maravilhosos, quantos materiais de evangelização espetaculares que foram canais de bênção na vida das pessoas, tudo isso nós falamos aqui, mas quem é que tem a primazia? É a palavra de Deus, porque a nossa covardia se retira quando a palavra de Deus entra no nosso coração, quando nós ouvimos Jesus, o medo tem que ceder, foi a palavra que Pedro escutou que lhe conferiu coragem, porque ele estava covardado como todos os outros, foi a palavra que Pedro escutou que deu a ele a capacidade de fazer o que era impossível, você quer testar? Tenta caminhar sobre o mar, tenta caminhar sobre um lago, era uma coisa que não dava nem sequer para passar pela cabeça, existem respostas de Deus para nós que nunca passariam pela nossa cabeça, existem coisas, respostas, soluções que nunca passariam nem passarão pela nossa cabeça se o Senhor não nos revelar na oração, aí depois que ele mostra, parece óbvio, mas até ele mostrar, você entendeu o que perde alguém que deixa de se encontrar com o Senhor na oração, por isso nós precisamos orar, infelizmente muitos de nós renunciamos a esta palavra, renunciamos no sentido não de amaldiçoar, romper, mas renunciamos no sentido de abrir mão e de escutar a palavra de Deus, muitos de nós infelizmente deixamos de escutar a palavra de Deus, deixamos de acreditar nela, deixamos de dar ouvidos para elas e como muitos de nós já não paramos mais para ouvir Deus falar na sua palavra e nas coisas simples da vida, nós nos sentimos tristes, perdidos, com medo, sem saber o que fazer nem para onde ir, tem muita gente que me pergunta assim, como é que você prepara o sorrindo para a vida? Gente, quantas vezes eu preparei o sorrindo para a vida e eu tive que trocar tudo na última hora? Porque o Senhor mudou a palavra, até no dia de ontem eu já tinha preparado o sorrindo para a vida, eu já sabia o que eu deveria dizer, assim, tinha preparado, era inspirado, mas na última hora estava eu tomando banho e o Senhor me deu uma palavra que era quebre o ciclo, até foi anotado num papelzinho diferente, eu sempre monto o meu diretório, não é? vou até mostrar aqui uma câmera que eu possa pegar, era um papel de rascunho, está vendo? Foi anotado uma coisa por cima da outra, porque senão eu ia perder, eu, na minha limitação, eu ia esquecer o que Deus estava me falando, mas o Senhor quis usar duas situações de pessoas pelas quais eu orei nesses últimos dias, para que fosse a direção do sorrindo para a vida de ontem, eu tinha tido a oportunidade de orar por uma família, não vou dar muitos detalhes, mas foi exatamente isso que aconteceu, duas pessoas naquela família haviam se suicidado no mesmo lugar, e agora aquela avó estava ali com um rapaz, cujos pais tinham tirado a própria vida, e pedia a oração, e eu percebi claramente quando eu comecei a orar, que não era uma coisa natural, e que não era, e que esse mal pesava não somente sobre os pais, mas pesava sobre aquela família, e aquele mal intentava contra aquele jovem, tanto que no momento que nós orávamos, esse rapaz não falou nada para mim, porque não havia tempo, eu estava entrando no carro, quando a avó juntamente com ele me abordaram e disseram, você não pode ir, já era noite, estava frio, já estava escuro, e ela dizia, olha, eu tenho tentado falar com você e eu não consigo, eu preciso que você ore por nós agora, aí eu não sabia de nada da história, parei, e ela me contou rapidamente isso que eu acabei de lhe dizer, e quando eu rezava pelo rapaz, sem conhecer mais do que isso, eu disse a ele, meu amigo, você sabe, você sabia que não era para você estar aqui, né? Que já era para você estar morto, e você sabe que você escapou por um fio da morte por várias vezes, ele chorava, 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 não tinha como eu saber, e eu disse a ele, a verdade que o Senhor me revelou naquela hora, a sua sina não será a mesma dos seus pais, você não vai tirar a sua vida, e também não morrerá de morte trágica, porque hoje o Senhor está determinando a sua total libertação, e você só está vivo porque até agora te conduziu o Senhor. Depois de ter orado por ele, e foi perceptível uma manifestação da graça de Deus sobre aquele rapaz, fui orar pela senhora que o levou, e ali orando por ela, ela teve uma manifestação e uma libertação de dores inexplicáveis que a cometiam, ela já tinha procurado os médicos, inclusive me contava que quando ela estava na crise, ela ficava paralisada completamente de um lado, quando o médico arriscava alguma coisa, o que ele dizia que podia ser, não batia com os sintomas do que ele estava apontando, era um diagnóstico diferente do que ela manifestava, mas naquela hora o que Deus deu àquela mulher foi tão grandioso que ela ficou em êxtase. Ela saiu de um de um ar deprimido, abatido, a um sorriso e um riso incontrolado, porque o Senhor tinha feito algo grandioso naquele momento. Isso foi um momento de oração. Numa outra circunstância, no dia seguinte, rezando por uma pessoa, o Senhor me deu uma palavra que foi aquela palavra de ontem. E eu já sentia que aquela palavra não era só para aquela mulher, mas aquela palavra era para o povo do Senhor. Era para o sorrindo para a vida. E ali, enquanto eu me preparava para o dia de ontem, Deus foi unindo as coisas e dizendo, é para quebrar o ciclo. E tudo que ele foi inspirando, eu fui colocando num papelzinho à parte. porque as coisas vinham vindo assim com muita rapidez. E eu não podia deixar perder nenhuma direção daquilo que o Senhor estava dando. Então, eu digo a você, muitos de nós já não paramos mais para ouvir Deus falar nas coisas simples em um momento como esse. Alguém poderia desprezar essa inspiração de Deus dizendo assim, coisa da minha cabeça, estou impressionado com as orações que eu atendi, com as pessoas que eu escutei. Debaixo do chuveiro, Deus escolhe falar com a gente onde Ele quer. Mas quantas vezes ali eu saí do meu banho, para poder anotar. Porque a gente esquece. Deus dá a graça, mas a gente precisa saber agarrar essa graça que Ele dá. tantas vezes a minha esposa entra lá no banheiro e estou eu captando o celular para poder digitar aquilo que o Senhor me colocou ali no coração. Porque os nossos momentos de oração, gente, não são apenas aqueles que a gente está no nosso quarto de joelhos dobrados e pedindo ao Senhor que fale com a gente. Em todo o momento nos fala o Senhor se nós tivermos o nosso coração aberto. Agora, se a gente já não ouve a voz de Deus em todos os nossos afazeres, dentro da nossa rotina, o que é que acaba acontecendo conosco? Nós vamos nos sentindo tristes, nós vamos nos sentindo perdidos, nós vamos nos deixando dominar pelo medo, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. É muito triste a vida de uma pessoa que não sabe para onde vai, que vive sem saber o que fazer, porque de vez em quando a gente não saber, ok, todos nós topamos com situações limites, e aí vamos buscar em Deus a resposta, a direção, mas viver sem saber o que fazer, isso é muito duro para qualquer pessoa, o que acontece com alguém que vive sem saber o que fazer? Vive ansiosa, vive angustiada, vive amedrontada, vive sem perspectiva de vida, não consegue se desenrolar, não consegue crescer, não consegue amadurecer, e porque nós não ouvimos a voz de Deus, nós passamos então a nos orientar por aquilo que nos atormenta, quem não ouve a voz de Deus, não fica sem ouvir voz alguma, vai escutar alguma coisa, só não é a voz de Deus, aí vai começar a escutar aquela palavra, aquele pensamento, aquele sentimento que atormenta, vai dar razão a voz de pessoas que nem o bem querem da pessoa, começa a dar ouvidos a voz do inimigo, começa a validar o que lhe diz a tentação, então vive atormentada, preocupada, amedrontada, e começa a se orientar por aquilo que não lhe faz bem, é nessa hora que a pessoa faz igualzinho o Pedro, começa a afundar, Pedro começou a afundar, quando ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar a violência do vento, se você parar de olhar para Deus e começar a olhar as coisas que estão caindo sobre você, os ataques que você recebe, os desamores que recaem sobre a sua pessoa, os desafetos de parente, o abandono de certos amigos, as confusões que acontecem, meu amigo, entenda uma coisa, é uma batalha, é uma batalha, é uma luta, quando você acorda aqui, você recebe um golpe de lá, você já viu que a vida da gente assim, melhora numa coisa, piora na outra, você está sempre socorrendo alguma coisa, sabe por quê? É uma batalha, não é? Então muitas vezes a gente está sendo alvejado e não entendemos que isso acontece porque estamos no meio de um combate, mas quando você começa a olhar para as pessoas e a dizer assim, eu faço tudo, ninguém me ajuda, ninguém me olha, ninguém reconhece o meu esforço, eu estou sempre fazendo o bem e o que eu recebo em troca é uma apunhalada, é um pé nas costas, quando você para de olhar para Deus e começa a olhar para estas coisas, é a hora em que você afunda, não tire os olhos de Jesus, não desista do bem que você se dispôs a fazer por causa da ingratidão de quem não reconhece o seu empenho, o seu esforço na direção correta, entenda que muitas vezes pessoas que você ama são usadas para poder te desanimar, são usadas por quem? Pela tentação, porque não ouvem a Deus, acabam ouvindo o tentador e acabam dando voz ao tentador e se você escutar essa voz pronunciada pela boca das pessoas através de xingamentos, de palavras de desencorajamento, de verdadeiras profecias mal ditas, porque a pessoa fica antecipando o que vai acontecer, mas da pior forma possível, só desgraceira, se você der ouvidos a isso você vai afundar, é inacreditável como nós deixamos de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do medo, da tentação, dos problemas, das inseguranças, nós deixamos de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do mundo, quando é que a gente ouve a voz do mundo? Quando a gente chega em casa ou chega no trabalho e nós já vamos ligando ali o rádio, a televisão, a internet e deixamos que o nosso coração vá se enchendo com a palavra das notícias negativas, tem grupos, já disse isso aqui algumas vezes sorrindo para a vida e não digo assim para dar a satisfação da minha vida, eu digo para compartilhar o que a gente aprende, porque o que a gente aprende de bom nós devemos partilhar com as outras pessoas, eu aprendi que tem grupo que não dá para eu seguir, que não dá para eu permanecer, a pessoa me coloca ali e eu vou sair, porque só chega tranqueira, só chega lixo, você desavisadamente se abre um negócio que põe porcaria para dentro do seu coração, estraga a sua manhã, estraga o seu dia, coisas inúteis que só servem para mexer com os nervos da gente, se você olhasse aquilo e dissesse, não, pelo menos é uma informação, a partir disso eu vou saber o que fazer, não, você já sabe o que fazer, você já tem informação suficiente para poder pautar a sua vida, agora você vai ficar toda hora tomando essa descarga em cima de você, seja inteligente e feche a porta para esse canal de comunicação, seja ele no seu smartphone, na sua televisão, no rádio, que só tem botado você para baixo, a gente enche o nosso coração de coisa ruim, de tumulto, de perturbação e depois a gente não sabe porque a gente fica deprimido, porque a gente fica decepcionado, começa a gritar por aí igual os apóstolos, fantasma, maldição, praga, só que a gente diz de uma forma diferente, a gente começa a dizer assim, essa vida é uma tristeza, as pessoas são más, o ser humano é ruim, não sei se vale a pena viver, a gente anda por aí e só vê desgraça, de repente de tanto ouvir coisa que só coloca a gente pra baixo, é como se soprasse esse vento ameaçador de destruição, se nessa hora eu não colocar a minha confiança em Deus, eu afundo na tristeza, eu afundo na mágoa, eu afundo na decepção, eu vou me tornando uma pessoa indiferente, uma pessoa fria, sabe o que que nós precisamos fazer hoje, nesta manhã, eu, Ciano, Valmir, Valdênia, você, cada um de nós que estamos aqui, nós precisamos nesses momentos difíceis que chega pra cada um de nós, nós precisamos colocar a nossa confiança em Deus, porque é a única coisa que mantém a gente no alto, a nossa confiança em Deus é como um paraquedas, mas que em vez de cair pra baixo, cai pra cima, sabe, é como um balão que vai nos levando cada vez mais pro alto, quando a gente perde a nossa confiança em Deus, a gente cai em queda vertiginosa, eu preciso colocar tudo que é importante pra mim na presença de Deus, a começar dos meus relacionamentos, eu preciso colocar os meus relacionamentos diante de Deus se eu quiser experimentar a libertação, a cura e a salvação, então eu pergunto a você pra essa perguntinha, direcionar a nossa oração, eu recorro a Deus na hora das dificuldades? Eu confio em Jesus nas tempestades da minha vida? Eu vou com Jesus onde ele me chama, porque Jesus chamou Pedro numa coisa que muitos de nós talvez não topassem, caminhar sobre as águas, eu sigo Jesus em tudo que eu faço, porque se eu não me apegar com Deus, se ele não fizer parte do meu dia, dos meus relacionamentos, na hora das dificuldades que sempre existem, eu vou ficar com medo, eu vou perder a fé e eu vou afundar. Põe as mãos sobre o seu peito se você puder, feche os seus olhos um pouquinho e aprenda esta lição maravilhosa que Pedro nos dá, Pedro nos dá uma lição maravilhosa nesta palavra, de algo que nós devemos fazer até quando a nossa fé apocar, tem hora que a nossa fé fica pouca, tem hora que a nossa fé se apequena, até quando a sua fé se apequenar, isso que Pedro fez, ensina para nós o que nós devemos fazer e o que foi que ele nos ensinou? Recorrer a Jesus que nos agarra na mesma hora a vida é linda meu irmão mas não é fácil enquanto eu e você não tivermos Jesus diante dos olhos pela oração qualquer tempestadezinha vai nos levar ao desespero e a nossa vida será sofrimento decepção amargura confiar em Jesus se você está perguntando o que é isso como é que eu posso confiar mais em Deus é você aceitar amar como ele amou é obedecê-lo inclusive especialmente naquelas simples e corriqueiras coisas do dia a dia é isso que vai nos treinar para quando vierem as tempestades e nessa hora nós vamos ver uma mudança tão grande que nós vamos nos prostrar como esses homens e reconhecer verdadeiramente tu és o filho de Deus e nós queremos fazer isso agora Senhor nós queremos diante das câmeras nós queremos diante desses microfones que aqui estão nós queremos Senhor dentro do carro que a gente se encontra agora na esteira de uma academia caminhando nós queremos Senhor nos leitos dos hospitais dentro de um cárcere que a gente esteja nós queremos Senhor na intimidade do nosso lar ainda dentro do nosso quarto nós queremos proclamar verdadeiramente tu és o filho de Deus o Senhor está conosco Jesus agarra minha mão Senhor socorro não me deixa afundar porque nesta manhã eu deposito toda a minha confiança em ti Senhor quem é este que até o vento conhece a voz quem é este que até o mar agitado obedece quem é este seu nome é Jesus acalma minha tempestade acalma minha tempestade acalma minha tempestade acalma minha tempestade eu creio que a bonança vai chegar sobre minha vida foco disciplina e execução fui anotando algumas coisas aqui quem treina na oração desenvolve a capacidade de caminhar sobre as tribulações que o março nos trouxe no finalzinho Deus vai trazer o meu coração diante desta vida diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo que eu e você estamos passando nunca será fácil mas confiando em Deus mantendo o foco em Deus tudo valerá a pena mantendo o foco em Deus confiando em Deus apesar de todas as tribulações tudo na nossa vida valerá a pena